da terra da promessa. Tudo bem? Deu pra entender? Aí a gente tem os seis. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fatos. Esse fome e sede de justiça são aqueles que são desejosos da vontade de Deus, querem ver a justiça de Deus em ação. Tem sede, tem fome da palavra que Deus dá, as promessas de Deus. Em todo tempo eu tenho que ter essa fome e essa sede de justiça. A justiça é o cumprimento da palavra de Deus, não é? A palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Nós vimos que Isaías, ele vai profetizar para o povo de Israel muito antes do povo de Israel ir para o cativeiro. Será que tinha alguém vigiando por essa palavra em Israel? Teve muitos que estavam vigiando. Você acha que o povo não foi destruído de todo? Por quê? Lembra que eu li aquele versículo? Eu falei pra vocês, mas manter vivo na fome? Eu falei, ai meu Deus, parece tão terrível, mas é porque vivo ainda você tem esperança de viver a promessa de Deus. Pois você morreu alguma. Ele sendo levado para o cativeiro para viver na fome, ainda tinha esperança deles voltarem para Israel para viver para viver as promessas de Deus. E é o que acontece. Não é isso que acontece? Porque alguém ali ainda clamava por justiça. Agora, o povo de Israel, o povo que estava em Israel, lembra nações separadas? Em Israel, foram cativos para a Síria, alguém voltou? Ninguém voltou. Ninguém voltou. Só volta o povo de Judá. Não é que eles foram escolhidos. Eles se manteram na promessa. Se a gente se mantém, será que só nós vamos ser salvos ou a nossa família? Né? Não fala isso na palavra? Por quê? Porque alguém está clamando por aquelas vidas. Eles têm escolha. Vamos fazer essa escolha? Bom, Deus dá essa porra, mas só que Deus vai lembrar das nossas corações. Não foi isso que aconteceu com Ló? Por que que o Senhor enviou lá o anjo para pegar Ló pela mão? Porque quem que estava intercedendo? Abraão. Enquanto Deus não tirou Ló de Sodoma e Gomorra, ele não destruiu e soltou Ló de Sodoma e Gomorra. Primeiro ali. E Ló se demorava ali, né? Tava como se tivesse no paraíso. Precisou do anjo catar o camarada pela mão e tirar para que ele não se fosse destruído. É a mesma coisa com os nossos, que nós estamos. Às vezes eles estão se demorando, a gente não deve, né? Que vai precisar Deus enviar seus ministros e seus servos para livrá-los.